E eu fiz questão de convidar o Adilson para essa live e a gente fazer aqui na cabine, porque isso aqui é uma cápsula do tempo. Eu vim aqui uma noite, eu estava conhecendo Itatiba, foi a primeira vez que eu vim no clube Itatiba, isso faz 25 anos, para 26 acho já, 26 anos. E eu vim, eu já tocava em Campinas, mas eu vim uma noite aqui para conhecer o que era o tal do Rota 66, porque era um auê, no rádio principalmente, propagandas e shows, eu falei, o que é isso? Eu quero conhecer. E aí eu vim conhecer e eu fiquei bobo de ver. Esse salão entupido, gente, 5 mil pessoas. Eu revelei para vocês que eu, quando eu vim aqui, há 25, 26 anos atrás, eu fiquei quietinho ali embaixo, na pista de dança, só olhando aqui para essa cabine e de lá de baixo eu vi o Adilson, tinha mais umas duas pessoas aqui, Paulo, aqui olhando. E eu olhei lá de baixo a cabine e falei assim, que delícia, um dia eu quero tocar nessa cabine. Tá aqui. E aí eu vim para Itatiba, mudei para Itatiba e você sabe como é que é, gente nova na cidade, tem um pouco de dificuldade e aí tem uma pessoa aqui do meu lado que me ajudou muito aqui em Itatiba, a ser conhecido na cidade, né? E essa pessoa, Dilson Mantovani, essa noite é para você. Tchau, tchau.